Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infint aqui, galera, vocês já viram aí no título. A gente vai começar com um review de alguns alto-falantes de 10 polegadas e depois a gente vai tretar todo mundo. Vai ter muita treta. Então antes de eu continuar, peço pra você já se inscrever no nosso canal, deixar aquele like e, cara, considera te tornar membro do nosso canal se você quer saber se esses alto-falantes aqui que a gente vai apresentar estão cumprindo com os parâmetros técnicos. Se você eventualmente for comprar, se você vai receber aquilo que está no manual ou não. E pra realizar os testes sonoros, a gente vai utilizar aqui, ó, caixas da Estranha Audio Parts. Essa aqui é a caixa pra médios redondos e essa aqui é a caixa pra médios quadrados, ok? Então, se você quiser adquirir essa solução, que no meu ponto de vista é o melhor custo-benefício pra você utilizar médios, né? Já é uma caixinha pronta, bem projetadinha, show de bola, considera adquirir lá na Estranha Audio Parts. O site e o cupom de desconto pra você ter um desconto especial estão aí na descrição do vídeo e eu vou deixar aqui também pra você o cupom INFINITE EAP, tá bom? Então, sem mais delongas. Vamos lá, VPK da QVS, esse aqui pra ser específico, 1060 VPK de 8 ohms. E aí, Alex, será que ele vai cumprir com o que está na especificação? Ou será que vai ter uma sonoridade boa? E ó, como esse é um vídeo, primeiro de muitos reviews que a gente vai fazer de médios, o setup que a gente vai utilizar aqui vai ser um Stetson PA2500 para os médios, e isso aqui vai para os graves, tá? Isso aqui vai para os agudos. E aqui eu desliguei esses médios. Pode ver aqui, ó, tá desligado. O circuito está aberto, tá? Então, esses médios aqui estão inoperantes. Vai operar somente os subões e o driver TI. Por que, Bruno? Porque o som do médio, propriamente dito do teste, vai vir nessa caixinha aqui. Então, agora sim, vamos fazer o unboxing. E, ah, lembrando, este produto aqui foi adquirido lá na distribuidora Maracais, em São Paulo, tá? Ele manda para qualquer lugar do Brasil, tem um preço bem bacana. Inclusive, eu coloquei aqui uma bateria e um contador de ampera hora. Por que eu coloquei isso aqui? Para ver se essa bateria aqui estará dentro da especificação. Aquela bateria a gente já testou e já estamos até recarregando novamente. Ela declara em C100 ou C120? Acho que é C120. Mas ela declara 169 amperes. Ela forneceu 167. Apenas 2 amperes de diferença. Ou seja, praticamente 1.5% de diferença. O que está dentro da norma regulamentatória de tolerância para essa diferença, para mais ou para menos nas baterias. Na maioria dos casos, com a minha experiência, eu digo para vocês, você pega uma bateria comercial aí, está sempre 6, 7, 8% abaixo da especificação, né? Dentro da tolerância. A tolerância é 10%. Os fabricantes sempre operam ali o mais próximo possível a 10%. Esse aqui não. Esse aqui está praticamente na linha de ampera hora, né? Ou capacidade de energia nominal. O que, no meu ponto de vista, é muito bom. A marca dessa bateria é a AMD Supermax. Então, todas essas tretas de médios, podem ver, as fontes aqui estão desligadas. E ela que vai fornecer energia para o meu banco de ultracapacitores, que vai tocar todo o sistema. Vai tocar tudo só com esse fiozinho aqui, Bruno? Vai, porque quem vai segurar o rojão é o banco de ultracapacitores. Isso aqui é só para manter o banco de ultracapacitores carregado. E como é um sinal dinâmico, e por pouco tempo, não vai ter problema. Vocês estão vendo aí, ó. Está praticamente zerado, 1 ampera hora só por enquanto. Tem muito ainda que trabalhar. Agora aqui, vamos remover essa criança do plástico. E está aí o produto. Olha o bonitão aí. Bonito, cara. O design da QVS é lindo. Especialmente esse imã azul. E eu... Você sabe que eu gosto de azul, né, cara? Bacana mesmo. Você sabe que eu gosto de azul. Embora ultimamente não esteja recomendando a QVS, ainda assim, a cor azul não tem nada a ver com isso. Posso gostar do mesmo jeito. Mas quem sabe hoje, minha opinião é um monte. Eu estou procurando aqui o manual, não achei manual. Então, a gente vai comparar isso aqui com o quê? Parâmetros do site. Mas aqui, ó, só para vocês verem, gente. Não tem, além do adesivo, não tem... E o plástico não tem nada, ó. Já olhei dentro dessas paredinhas aqui de papelão. Inclusive, vem bem embalado, viu? Pelo menos isso. Mas, faltou o manual. Não tem um QR Code, não tem nada. Então, a gente tem que pegar o notebook e consultar o pai dos burros. Você sabe quem que é o pai dos burros? Quem? É o Google. Já que eu estou de volta. Vem para cá. Vamos ver aqui, ó. Potência nominal contínua, 450 watts. Resposta de frequência, 75 a 6,7 kHz. Isso aqui tem que ver qual que é a atenuação. Ele não especifica, mas tudo bem. QTS dele, 0.38. Então, o QTS é até um pouquinho alto. Então, eu acho que está bem realista. Referencial de eficiência 3.6, eu não sei, não. Aqui tem a curva de impedância. Curva de resposta em bafo infinito. Isso é, caixa isolada à frente da parte traseira. Mas a parte traseira não tem necessariamente uma câmera selada, né? Ou o volume da câmera do compartimento interno é muito grande para interagir com o VAS do alto-falante. Então, é considerado bafo infinito. Sensibilidade 97.66. São parâmetros modestos para um médio de 10, né? Eu gostaria de dizer assim, não que seja ruim, tá, gente? Mas está bem realista. Não está nada assim que me indique que o fabricante esteja forçando a barra. E eu, de coração, espero que não esteja. Espero que a QTS tenha, sim, entrado nos eixos. Não desejo, gente, o mal de nenhuma empresa, ruína de nenhuma empresa. Eu quero que elas entreguem aquilo que elas se propõem a entregar. E assim, espero que aconteça com esse produto. Agora, já vimos alguns tipos aqui da especificação técnica. Já vimos a análise física do produto, que, por sinal, é muito bonito, né? Bem acabado, ó. Panizinho bem acabado. Conjunto dele, bem bacana, né? A usinagem. É, tem algumas manchinhas aqui, mas nada que desabone. Passou um paninho, está de boa. Aqui faltou a telinha, tá, gente? Podem ver que não tem telinha de proteção. Mas é questionável a necessidade dessa telinha, tendo em vista que muitos alto-falantes são usados em caixas seladas, como é a concepção dessa aqui. Então, não precisaria necessariamente de uma telinha. Mas, algumas pessoas utilizam este tipo de alto-falante em caixa dutada. Então, se aquela caixa operar num ambiente onde haja muita poeira, muitos abrasivos, né? Com certeza vai acelerar o desgaste do produto. Mas, tudo bem. Aqui, olha, o ferrite dele é um ferrite de qualidade ok. Não tem muita rebarba. Na verdade, não estou encontrando rebarba. Está bem acabadinho esse ferrite aqui, cara. Então, bacana. Terminais push-pull, cordualhas aqui de boa qualidade. Está um pouquinho descentralizada essa cordualha dos terminais. Olha para você ver. Uma cordualha morre aqui, né? E a outra aqui. Parece que o cone está um pouco torto. Então, é só ir da montagem. Vou prestar um pouquinho mais de atenção. Mas, quem sabe isso aqui não interfira na performance do produto. Para testar essa caixa aqui, aliás, esse alto-falante, vamos utilizar essa caixa aqui da Strandgeoparts, modelo Q. O final dela é Q. Por quê? De alto-falante quadrado, né? Que ocupa um pouco menos de espaço. E dá para você fazer aí um arranjo mais compacto, com mais performance. Ah, Bruno, quer dizer então que o alto-falante redondo é ruim? De 10 redondo, todo meio de 10 redondo é ruim? Não. Cada um tem as suas peculiaridades, tá bom? Mas esse aqui tem essa característica em especial que me agrada bastante. Então, vamos lá montar e ver como que ele vai se comportar na playlist que a gente separou, especialmente para você. Bom, galera, agora... Agora, você já sabe por que eu estou com isso aqui, né? Eu não aguentei ficar aqui sem esse tapa ouvido. Engraçado, né? Você já reparou que o médio, o médio mesmo, a frequência que mais agride o ouvido nosso, Adolf? Saberam. É, porque é dentro do range que a gente ouve a fala. Então, assim, às vezes a corneta muito alta, fica aqueles unidinho e tal, mas você ainda aguenta. Twitter, alto e tal. Mas o médio, a hora que vem, a lapada violenta... É meio bruto mesmo. Vamos ver. Dois, três e... E aí Amém. 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 Rapaz! Forte, hein, cê é louco. Olha, ainda bem que hoje está com a bateria Maracás aqui, que agora é a finalzinho de tarde que a gente está gravando, e hoje a concessionária está fazendo a manutenção na rede elétrica, aí a luz fica apagando, acendendo e tal. Mas até que ficou legal, não ficou não? Ficou bacana, Zé, ficou bacana. Ficou dentro do contexto aqui na hora do review. Olha, a sonoridade dele é forte, tá? Ah, deu uma esquentadinha assim, peraí. Cadê o termovisor? Mais cheiro e tal, não deu não. É normal. Ah, Bruno, mas é normal o tampa quando dá uma aquecidinha? Normal, gente. Ah, até... Agora apagou no momento certo, ó. Mas não tá grandes coisas, não. 27, 28, 25. Então, tá dentro... Ó, você viu? Deu certinho. Tá dentro do contexto que a gente esperava que fosse aquecer mesmo. Estamos aplicando uma dose razoável de potência nele. E no mais é isso. Vem comigo pra área VIP pra gente conferir os parâmetros dele. Bora lá? Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.